Fiquei perdido em você no meio de um deserto Pois meu irmão, quando o David vai começar e toca uma pedra dessa né cara Desse jeito fica difícil com o cara né Meu sentimento em você ficou tão triste, tão vazio Já percebi que sem o senhor, eu não renas Só começando o mar aqui viu, vamos nessa Porque a saudade tá quitando o que resta da minha E a galera vai chegando de bancinho né Leuton Preciso juntar os preços É aqui, na quadra da Ior O Mar que tá na área meu irmão, bora mandar ver Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio desta solidão Não sei mais o que eu faria Com desejos, loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Não diz pra mim o que mais você quer da minha vida Vai lá em William E faz tanto tempo E a nossa equipe do Baster Brilho aqui do ladinho Obrigado Baster Brilho, manda ver garoto Manda ver David E a galera vai chegando Timancinho vai dançando E a galera aqui na frente do som Curtindo e tomando todas Pode crer Pode chegar viu Chegar aqui e mandar aquele alô pra vocês Não tem pau furado Vamos lá Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis DJ David DJ David Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Segura Só pra você que tá apaixonado David vai começando assim ó E agora? Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Será meu filho? Tá entre o que é e o que já Bora ver então vai Manda ver David Nova carreta Bora pra cima meu povo Vai logo marcando ela cara Vai Vai lá meu irmãozinho Ramonça Ele é a Lenny Vinic Patrocinadores oficiais aqui do David A manhã a Lenny Vinic vai dar Vem ela Quem é que tira o seu mel Ah Te deixa molinha no chão Oh Acabou sua dúvida Alão senhor Simplesmente romântico Franquito Produções Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Próximo sábado gente Já 10 Com o lançamento aqui do Interlan Lançamento do poderoso Chefinho já de impressão Diretamente lá de Belém do Pará cara 10 e 11 Aliás no dia 11 vai ser lá na Vila Laranjal Meu irmão Fala aí ele Que tira o ele O master brilho comandando tudo aqui com o David Pode crer Fala aí Felipe Tá no chão Não tenha dúvida Te traz do céu pro colchão Quem é que tira o seu mel Precisei de mil frases certas pra te conquistar É igual da música hein cara De uma só errada Pra te perder Manda ver David É meio complicado o cara Quando tá apaixonado Escutar uma música dessa aí ó E uma merda Perdi você Vem te embora Vem te embora Vem te embora Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura né Mas eu joguei Deixa eu mandar um super abraço aqui pro meu grande patrão Gaúcho Também a Elisa aqui com a gente Obrigado Rafael Toda a equipe do Coru Pera e Peso Obrigado beijo hein Seja bem-vindo Zumaque Vai pra cima meu povo Que o Mark chegou E aí Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Banda 007 Banda 007 Conhece alguém Que jogou fora um diamante E na manhã vai Você de lá E eu de cá Segura Bora Olhando mesmo o céu O que? Que distância tu é Bora chegando o sotaque no comecinho Viu? Só começando Bem da manhã Tento me dispersar Cláudia toca Troca por uma Heineke Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra Cadê a Budweiser Cláudia? Sem você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você Olha Ramonçal Vou te contar E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei Quando eu tava embaixo Né Ramonçal Me dá draft né E faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Banda zero zero sete Banda zero zero sete Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Toma de Mesmo corte de cabelo Pra cima meu filho Vai Vou te contar Aonde ela errou Ela errou Quando o beijo Não me arrepio Pega o bola Vou te contar Viu bola Quando o abraço dela Não só pensa em comer Agora né O erro dela Os gatos tão te dando Dinheiro pra te comprar Chiclete E tá trazendo churrasco Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo E de volta Daqui Até Marte E aí Como é que é disso? Se Deus fez outra de você É meu irmão Tá decorando a casa dele DJ David Emocionando você A cada sequência É uma minha outra dele Vem na manha Bora Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Rapaz A galera vai chegando Viu É uma minha outra dele Bora Superlota Hoje a quadra da Iô É o Maqui É o Maqui É aqui Fico só na vontade Estou pensando em como Vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim Palavras que ficam assim No coração da gente Só pedra meu filho Vem te embora Vem Eu nunca imaginei Que amar alguém assim Só para quem ama Eu amo o teu jeito Teu cheiro Teu beijo Amo o teu Vai lá William Meu parceiro William Por um monte Com a gente Junto ao mesmo Com a nossa equipe Do Master Brilho Aqui no Lojinho Obrigado Meu coração Amo o Sata Pintanara Pode crer E o seu coração É meu Vai Quando estou com você Eu esqueço de tudo Sou a pessoa É feliz do mundo Eu faço o que por Pra ver o seu sorriso Dona da minha vida Tudo o que eu preciso Quando estou com você Eu esqueço de tudo Sou a pessoa Mais feliz do mundo Eu faço o que por Pra ver o seu sorriso Dona da minha vida Tudo o que eu preciso Alainzinho Simplesmente romântico Agora eu tô sabendo Viu filho Você Antônio Trazando o Mac aqui hoje É isso? Fala aí meu patrão Antônio Obrigado meu peixe Tudo certo Viu? Nós é nós sempre No tempo afurado Você sabe disso Sim Foi Deus Quem te mandou pra mim Eu vou te amar até o fim Agora dançando colado Que logo vai ser muita pressão Muita onda aqui no Mac Chega em frente Bora Quando estou com você Eu esqueço de tudo Sou a pessoa Mais feliz do mundo Eu faço o que por Pra ver o seu sorriso Dona da minha vida Viu a moça Só na rádio Que é? Quando estou com você Vai lá aí meu deputado Chicão Sou a pessoa Mais feliz do mundo Eu faço o que por Pra ver o seu sorriso Dona da minha vida Tudo em que te comente Olha mais uma Primeiramente Com as suas armas E aí? Já me machuca Tanto as suas palavras Você vai o que? Eu tô querendo Uma conversa Sim Sim Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vindo Hoje não tem vindo Bora pra cima meu povo Aqui o maqui chegou Chegamos aqui no Luso Segura vai Você com raiva Me atacando E eu só com um besto louco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas Quacas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Por troco Por troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas Facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Esse maqui é muita loucura Meu irmão Para começando O quadro da I.O. Vai Bota a pressão Bota a piseira Vai lá meu parceiro Danilo do Grau Lá do Ramão Da Campina Também o Marquinho Esporte o Laurinho da Pop 110 aqui meu irmão Pode crer Vai Manda ver David Tamo na hora meu irmão Pensei que tinha chegado De Guidão agora Não botou o pirulito Pressão É o Mocê no Hino Obrigado Marquinho Muitas promoções aqui meu irmão Bota a soltinha Bora 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 Bota a bolada Barão na raba Mas que mina sensação Com as amiguinha De cair não para Mina safada Deixo louco de tesão Ela tá soltinha Brotou na quebrada Barão na raba Essa mina sensação Com as amiguinha De cair não para Mina safada Deixa o louco de tesão E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai tocar O São João chegou, pode rechacar Bota a linha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, ela desce até o chão Tão rinha, safadinha e tá prendendo a linha Fala aí, mas tem brilho! Começa, vai! Começa! Fala aí, Felipe! Obrigado, Felipe! Maquição E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode rechacar Bota a linha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Passa na cabeça DJ Chegou pra quem? Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Daqui a pouquinho nosso deputado Chicão vai jogar Seja um livramento A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente ir se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra avisar Canta aí, vai! Vai! Eu já tava bem E aí? Aí me beijou E falo de amor E só sossegou Bora pra cima, meu povo Vai! Eu já tava bem Na minha casa Maquição Aí me beijou E falo de amor E só sossegou Depois que E até N gravações Oh! Fumaça, legal! Bora! Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente ir se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra mim, eu brumantei Eu deixei no coração que tá quieto Obrigado, meu grande parceiro Antônio Os caras... Um pedido de fora pra trazer mais uma vez O Máquio por aqui, meu irmão Obrigado, beijo, hein! Fala aí, Gaúcho! Já não sanguei lá do Curupé E falo de amor Fala aí, Marão Como é que tá Marão? Tudo em cima, meu filho Eu já tava bem É o homem das promoções, JP Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falo de amor E só sossegou Depois que Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falo de amor E só sossegou Eu já não sangue Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falo de amor DJ Tito Mixer Já está na área, hein, Tito? Tudo em cima, meu filho Seja bem-vindo aqui Ao som do Máquio, garoto É nóis da vida sempre, viu, garoto? Tamo junto, viu? Isso parceria é demais Tocando tudo em pouco É isso aí Parceria, humildade É isso aí, viu, mano? Bora pra cima Bora, Tito! Prepara aí que já jota e você, mano! E hoje no domingo Na janinha de impressão Vamos estar lá no quilômetro 16 Da cidade do Acará Lá na perna Assuma, irmão, o Mercadinho O PH Vai receber Pela primeira vez O som do Magui A história será reescrita Mais uma vez Chegou A nova carreta Max A história será reescrita Mais uma vez Chegou A nova carreta Max A super máquina do Acará Fala aí, meu patrocinador Ramonção! A Big Show, 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 show A Lenny Finiger Bora começando, vai! Manda ver, David! Bora pra cima, meu povo Que o Marque chegou Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de... Tem alguém do Paysandu aí? Tem alguém do clube do Remo aí? Tem alguém que tá solteiro aí? Pode dar um grito bem alto aí? Quem veio casado aí, dá um grito! Cadê a galera do Flamengo aí? Cadê a galera do Corinthians? Na Big, na Big, na Big, na Big, na Big, na Big Show, DJ! Vai te dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma dor de mentira Oh, baby! Mas com a vista só Que se pode de amor Rolando na cama Chama o meu nome Fala aí, meu irmão Bora! Eu não quero tocar em você, oh, baby E a galera já vai chegando Tito Mixer Já louco Pra Super Rota Aqui é a quadra na Iorra Sei que você pensa Amor é do seu jeito Manda ver, David! Coração quebrado E o furo inteiro Fala aí, vai! Amar Assim Já mais se será Já Não Quer mais A grande surpresa E ver Assim É se morrer de amor Cinco 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 Quatro, três Cinco, quatro, três Dois, um Alivia, Deus Alivia, Deus Bora, 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 bora Nós dois precisamos conversar Valente, NV Você precisa Obrigado, meu grande parceiro Felipe Cunha O Rogério Souza Também na área, meu irmão Marinalda Marinalda Nunes Mais que o suficiente Chula também A caminha na área Pode crer Você foi meu primeiro A galera em peso Aqui no mag, meu irmão Você foi meu primeiro Manda ver, vai! Manda ver! Bora pra cima, meu povo Bora pra cima, meu povo O mag chegou! E se você quiser voltar Pra soltar Canta aí, Arlona, vai! Cadê a Máquina? Cadê a Máquina? Cadê a Máquina? Você é pra sempre Eu e você? Você é pra sempre Eu e você Bora, 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 bora! Só quem tá feliz? Só quem é sincero? Cadê essa mãozinha lá pra cima? Joga essa mãozinha Joga essa mãozinha Não alivia, não alivia, não alivia Não alivia, não alivia Vai, fogo, fogo! E treme-se o brilho Tá ali no passinho Treme-se o brilho Tá ali no passinho Tá ali no passinho Tá ali no passinho De não alivia, não alivia, não alivia Bora, bora, bora no passinho Bora no passinho Já já tem o show do magma, irmão! É na onda do piribão que ela vai no pau É na onda do piribão que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Sento com amor Porque sem amor as outras tentam Senta com amor, porque sem amor eu vou descer Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar com a cozinha, camiseta e chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar com a cozinha, camiseta e chocolate Essa é a Ed de Melri, produzido, só somzinho Ai, precisa copiar não, só pedir um projeto Lá vai fogo! É na onda do biribau que ela vai no pau É na onda do biribau que ela vai no pau Ela vai no pau Bora na pressão, vai! Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chão não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chão não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Bora, bebê, irmão! Eu sou o povo perfeito pra iludir A corredeira não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Bora, 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 bora Conga, bonga Conga, bonga, bonga Bora e vir Conga, bonga Conga, bonga Conga, bonga Bonga Bonga, obaba, bonga Toma de caralho Toma de caralho Bongo, toma de caralho Toma de caralho Bongo, toma de caralho ja-oja-oja-dola Baixa o pão na chorta dela Bongo, bordo, bordo, bordo Cacatat associated Beboub... Cura meu irmão, libera! Já já vem o gente do Mixer, pra pra cima vai! Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como o gol Você tão perto, ao mesmo tempo distante E aí, David? Tudo bem, maninho? Certinho! Mas sim, e quando encontrei você com outro alguém, eu também Obrigado, minha equipe, me mostra, brilho aqui do Agílio, obrigado, Ramon Sá! E a galera, beijo! Valeu, Antônio! Obrigado, William, pro Molde! Sempre promovendo os melhores, né, William? Pode crer, meu irmão! Cadê o William? Alô, William! Tudo errado, você encontrou Éramos dois ali perdendo o tempo E aí? Se eu pudesse Sucesso na quadra da I.O. Isso aqui é baixa de som, viu? Que eu te falo Um som de qualidade E claro, gente, a gente fica encantado Com uma maravilha de iluminação E qualidade de som automotiva E qualidade de som automotiva Mike Su, DJ David Obrigado pela oportunidade E amigo Antônio Bismarck O nome da emoção Toma ajustando na mão Estamos juntos Estamos juntos Tito Pinsen Sinta a sua vontade, meu irmão Prepara tudo que já já tem você aqui no Mag Libera! E ele só toca Eu preciso ouvir Ainda tem vaga Ouvir quem me queres Assistir quem ainda me queres E não foi dessa que é Todos falam de ti Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza, saudade, saudade, amor Ai, ó, minha, meu, tá sem medo Ai, ó, minha, meu, tá sem medo Tá sem medo? Tá, filha Vai! Piranha no pelo Qualquer puta no pelo Me quebra, 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 quebra E dança, dança, dança Eu fode, eu fode, eu fode, eu fode o mesmo E dança, 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 dança E dança, dança, dança E dança, dança, dança E dança, dança, dança Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Vai dançando Bora, David Bora, Timo É Mike Su na parada hoje na quadra da Ion É para tudo, é me cacau É várias Augen Olha É várias É muita É muita Pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar isso comigo Pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, pode, pode Fala aí, meu irmãozinho hitmaster O Filipinos é a nossa equipe lá no Lava Jato, mas tem brilho! Bora, Mike Chum! Bora, prostituta! Tá no porra! É a música do Alain Patrício! Te pisarem, façam nada recusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, só na nada Não há fé Hoje a gente é lá Vai pra onde tá? 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 Esperamos nós pegar E a galera vai chegando com a gente na quadra da I.O. hoje, David! O rock tá mil graus, o rock tá mil graus, o rock tá mil graus, o rock tá mil graus E joga lá pra cima, só quem tá solteiro jogando pra cima Joga lá pro céu, no céu, o céu, o céu, o céu Vai, fogo A gente vai pegando reconhecimento da família O rock, o rock, o rock O rock Cada galera no Pai Sando tá aí Só quem é do Pai Sandu Joga essa mãozinha lá pra cima O que eu quero ver Só quem é do Papão Joga pra cima Vai-se da palminha, vai Vai-se da palminha, vai Vai-se da palminha, vai Tito Bixi A galera do Remo veio hoje, tu A parada é o seguinte Eu acredito que a galera do Clube do Remo É a maior torcida que se encontra hoje aqui na quadra da I.O Eu acho também, Tito Bora fazer o seguinte Tu puxa a galera do Pai Sandu E deixa a galera do Clube do Remo comigo, beleza? Não tem nada, meu irmão Eu sou relista, mas não tem nada Eu acredito que a torcida do Clube do Remo É a maior que tá tendo hoje aqui Bota o fé também, Tito Bota o fé Mas a galera do Pai Sandu vai fazer o estrago hoje Só quem é do Papão Bora pra cima Bota pra cima Tá de choquinha Tá de choquinha Puxão Ei, 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 ei Vem comigo, vem comigo Vem trazendo A galera do Clube do Remo Jogando a mãozinha pra cima Joga pra cima A galera do Clube do Remo Bate na palminha Bate na palminha A galera do Clube do Remo E quem vai chegar muito doidão Pra cima Bora, David, que tá começando A galera do Clube do Remo É o Big Show É o Big Show Bate na palminha Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Ai, Kalika Quer dar pra isso a bebida pouca Ai, Kalika Quer dar pra isso a bebida pouca Eu vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse putzão Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vou pegar papado pra largar esse putzão É muita puta, é muita puta, é muita puta É muita puta, é muita puta, é muita puta É muita puta, é muita puta, é muita puta Vou encher de leite e vou mandar pros alemão DJs do Mix fazendo uma participação hoje na Mike Show É claro que o show a parte é do CJs da Mike Show E que qualidade de som é essa, hein, meu irmão? Vai demais, sinto o minso Vai, alivia, vai Marantito, prepara aí, maninho Ajustando A galera vai chegando com a gente Afinal de contas, até 10 da manhã É muito rock, HS Fala aí, meu maninho, Ramon Sala, como é que tá, meu filho? Vai! E amigo Danilo O abraço aí, Danilo O Danilo do Grau, o da Ramal da Campina O Maikinho Esporte, Lorinho O Lorinho da Pop A Linguagês Obrigado, Lorinho DJ Leuton Pop Leuton Pop É o nome do cara, meu irmão Fala aí, Leuton Obrigado, meu irmão Obrigado pela vida Obrigado pela participação Olha, Leuton Não vai te embora, não Você sabe que aqui é humildade, viu É nós da fita Não tem hora pra parar É você, Jairinho Tito Todo mundo aqui no Black, meu irmão Vai! Toda a galera do Acará Que vieram com a gente hoje Aqui pra quadra Daí, ó Obrigado, Rompino Frondeiras Lá da cidade do Acará É o Maikissu É a família E dá com a gente Aqui no Camarote Tito Se a noite em Clarou Eu não consegui dormir Tá demais, Tito Obrigado mesmo, Aninho Obrigado pelo esforço, viu Tito Valeu pela vida Pela participação aqui no Marque Vamos juntos Aqui não tem papo furado, viu Tito Humildade sempre o trabalho Sempre fortalecendo, né No dia do seu casamento Na igreja, vou entrar correndo E de todos convidados Essas flores, esse invas Essa é sua mentira Não é que se esse teatro Olha pro seu vento agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É o Maikissu Chama no caúde Na tristeza Na alegria E na acção Esse maqui é bagulho Doido no alivia, no alivia, no alivia O amor é pop É Maik na veia, sexta, sábado e domingo E sigo o Maikissu O amor é pop É pop na veia, sexta, sábado e domingo E sigo E se o pop toca qualquer dia da semana Eu sei o Maikissu Rapaz, me falaram que o som era bom Mas não me falaram que era ótimo desse jeito Que qualidade Olha Tito Tamo aí nessa estrada, meu irmão Há mais de 30 anos Porra, cara Há mais de 30 anos Se o cara não tiver um pouquinho de experiência Em áudio, viu Vou te contar, meu irmão É, mas mais de 30 anos A gente na estrada, garota E a gente vai fazendo assim, ó Tá demais, Aluso Guarda na Iante Do Benção Alô, Chica Eu tô aqui no Maikissu 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 Valeu, Ramonçal Obrigado, minha Prima Arlana aqui veio Curte com a gente Também minha esposa, a Glauja Daqui a pouquinho tem um show do Jairinho Pressão com o David aqui E o seu olhar Vamos só crescer Não me esquecer Você não me esquecer E amigo DJ Alain Patrick E tá ali com a gente O mestre do rock doido Alô, Bruno O Marcelo É ali, meu sarcedo Também tá ali comigo Alô, Manuel Vá lá em Master Brilho Bora, bora, bora Mas me na fila Quando os mano bota Tira o Bota, bota, bota 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 Bota, 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 bota Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperança Mas não paro de pensar em você Meu casamento Fui marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar Se eu ainda amo muito, você moito Eu queria tirar você da... Já, já aqui na frente, barriga! Esquecer que um dia eu te encontrei Fala aí! Meu coração não quer deixar Ele está na dor de ser eu Eu não quero que ele grita Mas como é que eu posso... Fala aí, bruxo dos fogos! Se você não está aqui R.L. tá aqui, meu irmão! É seu nome que ele grita Viviane Batmão! Cadê o chapéu de couro? Usa chapéu de couro Uma bota invocada Por seus cabelos loiros, amor Me apaixonei Já não vejo hora De mim não estar aqui Fico aqui te mandando sinais Estou afim Viver sem a batida Vou virar o seu minhão Vou ganhar o nomeio do seu coração Me apaixonei Viver sem a batida Usa chapéu de couro Uma bota invocada Dormir sem a batida Os seus cabelos loiros, amor Me apaixonei Já não vejo hora De mim não estar aqui Tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto Tito Mixer! Rapaz, essa tá contigo, meu irmão! Vai! Tá abrindo o que hoje ele falou pra mim Ele só vai tocar a hora que ele quiser DJ Ele fudeu comigo Bora, bora, bora DJ Vem fingindo a mic Bora, bora, bora Bora, bora então DJ, vai, vai DJ Josué Ela quer dar pra batida 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 Treme no passinho Dali no passinho Treme no passinho Dali no passinho Dali, dali Tô chapado 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 Meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo todo com o passinho do... Começou caqueado da borboleta, começou caqueado da borboleta. Faz o guagadinho, tipo o borboleta, o caqueado, o guagadinho, o caqueado, o borboleta. É mais que chuma na panada, é tudo, é na quadra da yoga que a gente encontra. Tipo o borboleta, tipo o borboleta, tipo o borboleta, tipo o borboleta, tipo o borboleta. Ela é malvadona, ela gosta de treta, ela tá fazendo caqueado da borboleta. Dá-lhe, cambalhota, faz a borboleta, dá-lhe, cambalhota, faz a borboleta. Fecha, fecha e abre, abre. Limpidação e potência de sombra. Fecha, fecha e abre. Faz o guagadinho, faz o guagadinho. A gente tem três torres, tamo só com uma hoje, viu? Tipo o borboleta, vai, 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 tá ótimo. Borboleta, vai, 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 tipo o borboleta, vai, 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 tipo o borboleta. Eu estou aí, tô nessa garrafa de gi, que bebe pra esquecer de mim. Só quem sabe, canta, vai! Eu estou aí, tô nessa garrafa de gi, que bebe pra esquecer de mim. Mas tu não vai conseguir, eu estou aí. Gente milionária no corpo de um papelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Quando a vontade é bater, vou te amar Pra poder dar que ir, gente dormindo Se você me encontra, eu enfim nesse ramo Caralho, mas falta da paz e jovem Quando a vontade é bater, vou te amar Pra poder dar que ir, gente dormindo Que voto de quatro, enfim nesse ramo, caralho Fala lá, mas falta da paz e jovem Fala aí, Ramonso! Bora, lana, bora, Cláudia, vai! Fala aí, Ramonso! Paralho, só lança a água, paralho, só lança a água Aqui na penha tu fode com a beira, lá em uma beira Eu vou empurrar, vou empurrar, eu vou empurrar, eu vou empurrar, eu vou empurrar na chó j Wise Bora na pressão, meu mag Alivia não Agora vai Só quem tá gostando Só quem tá gostando Joga pra cima Dale, 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 dale Dale, 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 choque Dale, choque Bora pra cima, bora, 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 bora Que som é esse? Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos mais afora Tudo em cima, meu filho Obrigado, carinho sempre Valeu demais, hein? Talvez seja cedo Para te dizer Que à noite eu oro Peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Quer dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Quero ver como é que a galera canta, Jairinho Para cantar, vai! E aí? Eu apaixonar a cada vez Jamais tento reclamar Eu farei de tudo Bora, Trio Domingos E aí? E aí?